E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo E mano, a gente teve aí hoje a revelação do multiplayer do COD Eu vou fazer um vídeo dando a minha opinião detalhada Mas assim, logo de cara, a primeira impressão que eu tive É que tá bem feito, tá muito da hora Pelo que eu vi, tem modos bem diferentes Assim, eu tô bem empolgado, mas eu ainda quero jogar Pra ter uma opinião mais decisiva, sabe? Mas assim, eu gostei bastante do que eu vi O som tá incrível, a gameplay tá incrível Parece que, tipo assim, tem muita coisa nova Várias mecânicas novas, o jogo tá completamente diferente Então, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês a gameplay de Sniper Essa gameplay é do garotão lindo, maravilhoso O Teste O canal dele tá aí na descrição Quem quiser conferir, ela completa E fiquem ligados que amanhã eu vou falar um pouco mais sobre as Snipers E depois eu falo sobre o jogo em si, beleza? Mas deixa aí pra mim a sua opinião O que você achou, se você gostou, se você não gostou E é nóis, mano, valeu Falou E fui O que você achou? O que você achou? O que você achou? O que é isso? 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 O que é isso?